Nós temos a turma pra comer o que? Vizola Vizola Eu vou me responder pra você, né? Pode ser tudo aqui? A turma do Barulho, vamos comer salgado Carol disse que vai comer 10 salgados Você consegue comer 10, Carol? Carol vai comer 10 Tem até bolo de chocolate, que delícia Aqui escolhendo salgado, que delícia, gente Um pastel de frango Pastel, torta Isso aqui é torta de que, hein? Torta de frango Gente, eu amo torta de frango Coxinha E agora? Você vai comer tudo isso, Carol? Carol, você vai comer tudo isso? Como você é gulosa Não vai deixar nem pra Carol E o refri? Olha aí, gente A turma aí devorando Vou comer uma coxinha só Eu não posso comer muito salgado, não Já devorou tudo, gente Aquele lá E a Carol tá pedindo mais Carol é gulosa, hein? Fala a verdade Só tem misto e queijo Só tem misto e queijo Só tem misto e queijo Tem mais desagrecida? É Eu só comi uma coxinha, gente E eu gosto Olha que gulosa E aí Eu acho que já tem misto e queijo Obrigado.